Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico no IGTV, no YouTube, que é um programa semanal onde nós trazemos reflexões para inspirar você no caminho do Despertar, para expandir a sua percepção da realidade, para que você possa jogar o jogo da vida ao seu favor. Isso faz parte de uma programação diária de vídeos que nós disponibilizamos, que é um programa Despertar Quântico, você pode depois ter informações adicionais se você quiser receber esses conteúdos diariamente. A frase de hoje, a reflexão de hoje é uma frase bem curta, mas muito poderosa e o objetivo é que toque o seu coração e que possa te inspirar no caminho de viver de maneira otimista e entusiasmada. Então é o seguinte, eu vivo com entusiasmo e por isso realizo tudo o que eu quero. Então, certa vez eu li que para os gregos o entusiasmo, uma pessoa entusiasmada é como se ela tivesse um Deus dentro dela. O Deus está associado alegoricamente à questão de você ter possibilidade de realizar tudo o que você quer na sua vida. Então, daí que quando nós estudamos o perfil das pessoas de sucesso na vida, sucesso não é apenas o sucesso financeiro. Na nossa cultura, sucesso está muito aliado apenas ao sucesso financeiro. Mas sucesso vai muito além de ser apenas financeiro, porque tem pessoas às vezes que financeiramente têm sucesso, mas elas não são felizes. Então o sucesso está exatamente associado também ao sucesso financeiro, não descarta, é importante o sucesso financeiro para que você tenha abundância na sua vida, para que você possa investir naquilo que lhe faz uma pessoa melhor, em autoconhecimento, em Lyon Bolívar, fazer uma viagem, sem cuidar da sua saúde, poder aplicar, investir o seu dinheiro exatamente em ser uma pessoa melhor e contribuir para um mundo melhor. Então, um dos traços das pessoas de sucesso é exatamente o entusiasmo. E eu percebo isso quando às vezes eu me sinto cansado e que eu me sinto assim um pouco com menos energia do que o habitual, como isso tira a minha força interior. Então a primeira coisa que eu faço é exatamente busco me movimentar mais, busco fazer uma atividade física, busco nadar, busco fazer algo que me mobilize internamente e que me traga exatamente a energia extra que eu preciso para viver de maneira entusiasmada. Viver de maneira entusiasmada é confiar naquilo que você é, é confiar naquilo que você acredita, é se fortalecer diariamente no caminho do bem, de fazer o bem, entendendo que as nossas palavras ditas para os outros ou ditas para nós mesmos, elas são sementes plantadas e que elas vão florescer. Então nós precisamos adquirir a habilidade de nos vigiarmos para que a gente possa contribuir com nós mesmos no sentido de expressarmos o melhor que nós temos. Então esse é o grande desafio humano, que é exatamente você não cair na tentação de entrar em baixas vibrações que é tão comum hoje em dia, e que você possa estar se fortalecendo. Isso requer que você pense grande, isso requer que você desenvolva a autoconsciência de que o bem é o caminho, é o caminho para que você atinja, acesse as suas melhores qualidades, é o caminho para que você potencialize em você a sua melhor versão. Ou seja, viver com dignidade, viver com honestidade, viver de maneira equilibrada, buscando a harmonia, não que você não vai ter desafios, os desafios nos movem, os desafios são de repente os temperos da vida, só que a grande questão é como nós lidarmos com o desafio e a gente vê oportunidade em tudo que a gente está vivendo. Ou seja, a busca do autoconhecimento, a busca do empoderamento é que nos leva, nos fortalece no caminho de um despertar, que é exatamente ancorar dentro de nós e não abrir mão de ser feliz e entender que a felicidade é algo que é uma construção diária. Isso não significa que você não vai ter tristeza, que você não vai ter decepção, não. A vida faz parte dessas coisas. A questão é que você vai lidar com a decepção, com a tristeza, com o desafio, com a doença, seja lá o que for, com o acidente, de uma maneira em que você não perde o eixo no sentido de dizer, olha, tudo faz parte da vida, a vida só traz coisas boas para mim e mesmo quando ela vem disfarçada de desafios, eu sei que tem algo bom por trás. E aí eu vou confiar e eu vou dar sempre o meu melhor para que eu possa viver de maneira otimista e mantendo o meu entusiasmo em alta, eu possa acessar esse Deus que tem dentro de mim e possa manifestar o meu melhor na vida. Então é dessa forma que nós trabalhamos. Se você quiser saber mais informações sobre o despertar, nos acompanhe aí, deve ter algum link em algum lugar para que você, se você tiver interesse, você pode receber essas reflexões diárias que são voltadas exatamente para despertar em você o seu melhor no caminho de se iluminar, de trazer luz para dentro de você para que as sombras não te apavorem, para que a escuridão simplesmente deixe de existir. Desperte-se! Na próxima semana teremos uma nova reflexão para você. Música 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 Música